Música De volta com a terceira parte da edição especial do Plantão 47 Boa noite pra você que está chegando agora, finalizando o carnaval amanhã, quarta-feira de cinzas Muita coisa acontecendo na cidade ainda, posso que é uma cidade turística Costuma também receber muitas pessoas, o fluxo de veículos aumenta muito Tanto na rodovia federal quanto na rodovia estadual Já é comum nesse período, principalmente nesse período Eu quero falar pra você da Vital Empreendimentos Você que tem o sonho de morar na sua casa própria A Vital trouxe pra postos de casa o Green Park É um Minha Casa Minha Vida Apartamentos com dois quartos, duas varandas 1.500 metros quadrados de área de lazer Tem um estande de vendas da Vital Empreendimentos Na rua Dr. Vicente Rizola, número 63 Fecha negócio com a Vital, você vai se surpreender com a qualidade dos empreendimentos Tem também outros empreendimentos Entra no site da Vital Empreendimentos Bom, no início do carnaval, a Polícia Rodoviária Estadual Trabalhou ali com a Blitz Receptiva Lá no pórtico, na divisa com o estado de São Paulo Isso, nós tivemos a oportunidade na sexta-feira Desencardearmos uma operação junto com a Secretaria de Promoção Social E no sábado, nós realizamos, juntamente com a Secretaria de Turismo A Blitz Receptiva do Carnaval Então foi uma operação eminentemente educativa Em que nós recepcionamos os turistas Que vinham nos visitar E todo aquele fluxo, tanto de pedestre Ali é uma área que há um comércio ali próximo do pórtico E também, principalmente, os veículos de carga pesada E os veículos de passeio Que tinham como destino o Porto de Caldas Nós tivemos a oportunidade de contar com a presença do Reimomo Que ali é uma atração turística E foi, aos moldes dos anos anteriores, um grande sucesso Foi um grande sucesso E a troca de ideias ali com os motoristas É com relação também ao uso de bebidas Ou excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas Exatamente Nós aproveitamos a oportunidade, já que o veículo está abordado De entregamos as dicas PM Que são panfletos informativos Em que nós buscamos orientar Não só o condutor, mas os usuários da via de forma geral O pedestre, o próprio passageiro, o condutor, o morador também De dicas de segurança de caráter geral Principalmente com foco nas medidas de prevenção de acidentalidade O pessoal aceita bem Aceita O pessoal gosta Tira foto Oportuniza a questão da pessoa Tirar uma foto próximo da viatura Com os policiais, com o Reimomo Que teve todo aquele aparato montado pela prefeitura Então é uma oportunidade muito bacana É um sucesso que vem se repetindo E nós vamos nos esforçar pra que ele se prolongue com o tempo E é legal isso, meio que vira um cartão postal da cidade Que tem essa aproximação da própria polícia militar com a população Vira e as pessoas chegam em determinado momento que elas já passam até a aguardar esse momento Então aqueles turistas que são, que nos visitam todos os carnavais ou que já conhecem a cidade Eles acabam sabendo que essa operação é desenvolvida e eles se tornam assim, vamos dizer, um cliente da operação Juntamente com a prefeitura de secretaria de turismo E como isso pega bem, não só pra corporação, mas como pra cidade também Pensa bem, um turista postando uma foto na rede social dele Tantas outras pessoas estão acompanhando Fala, poxa, olha só, a polícia está lá recebendo o pessoal Juntamente com o pessoal da prefeitura Certamente O objetivo é criar aquela sensação que há um preparo pra receber esse turista Antigamente tinha muito isso, né? As pessoas, até engraçado isso Parece que tinham medo de chegar e falar com o policial rodoviário federal Ou com o policial militar, né? E é algo totalmente fora do padrão isso Porque o bate-papo é tão bacana Eu tive uma vez uma dúvida Olha só que bacana Eu estava na minha casa E aí, quando meu filho nasceu, eu tinha a cadeirinha E eu não sabia montar aquela cadeirinha Não sabia, eu pegava lá o... Eu montava, na minha cabeça não estava seguro aquilo A primeira coisa que eu tive Vou na Polícia Rodoviária Federal Peguei meu carro, morava aqui na rua, aqui de novembro Peguei meu carro, fui lá Era um sábado Cheguei lá, o PRF me atendeu Com uma educação Falei, olha, eu estou com um problema aqui e tal, tal Eu estou com uma dúvida Eu não estou me sentindo seguro pra carregar o meu filho aqui e tal Eu vou viajar amanhã e tal Ele foi lá, mas me deu uma atenção Mas falou, Paulo, é assim que faz o negócio e tal Deixou o negócio funcionando ali Me deu uma dica E esse é o maior prazer nosso Você vai lá antes pra saber como faz, como coloca Porque eu estou evitando um acidente que Deus nos viguarde viesse acontecer Você estava seguro, se você não tivesse perguntado Liga a pergunta, tira a dúvida Nessa... Nessa... Nessa iniciativa que teve Muitas pessoas chegam pra gente pra perguntar Principalmente essa cadeirinha Ai, a cadeirinha aqui e tal Como que eu coloco? Com as costas visadas pra frente e tal Com as costas visadas pra trás Aí você tem que ver o tamanho da idade da criança Menos de um ano Com as costas visadas Porque não tem firmeza no pescoço, no impacto E depois você pode virar Beber com fogo, com saudade É, justamente você vai adequando o peso ali e tudo Falei, mas meu filho tem seis anos de altura Dois metros de altura Seis anos de idade, dois metros de altura Falei, não Aí nesse caso o filho vai ter uma câmera Vai ter que adequar Vamos ter que adequar aqui Ver se é necessário pelo peso e pela altura dele O outro tem quinze anos de idade Esse tamaninho aqui, pequenininho Então aí a gente fala assim Não, nesse caso o senhor ainda não pode passar Porque não tá adequado aqui Não vai trazer segurança pra ele Então isso é uma coisa, são coisas relativas A gente tira a dúvida ali na hora Conversa, qualquer pergunta É tão bom o uso do cinto de segurança Aonde se passa o cinto de segurança Na altura dos ossos femurais Aqui embaixo, aqui da bacia Dos ossos da bacia aqui Que dá segurança Muitas vezes a pessoa usa na barriga E no impacto Causa o esmagamento dos órgãos internos A pessoa falece Porque tava usando o cinto de segurança Em lugar errado De forma correta De forma correta Nos ossos da bacia Nos ossos do quadril Então tá ali A gente vai Então essas linhas O pessoal chega pra perguntar Que é gratificante pra nós Puxa, bacana Eu fui viajar tranquilo outro dia É porque Poxa Seguro Você se sente seguro, né? Literalmente é isso E às vezes as pessoas Têm ainda Ah, quero chegar e conversar Não, acho que é o contrário Tem que chegar e tirar suas dúvidas Esse na verdade É o nosso maior objetivo Esclarecer Orientar a população Pra prevenir os acidentes Falo, falo Com tranquilidade A polícia tá pra montar Não, nós temos blitz com o radar Os radares estão aí Ah, tem o WhatsApp Não tô preocupado Divulga, velho Pode divulgar no WhatsApp Tem que ter os grupos de WhatsApp A polícia tá com o radar E tal lugar Tá com o radar Radar e tal Pra nós Nossa intenção Não é multar É trazer segurança Então se você divulga Olha na rede Que a polícia tá lá fazendo o radar Pra nós é ótimo Você tá sabendo Sabemos que aqui na descida Nós trabalhamos Em cima de pontos Que tem Efetivo índice alto de acidente É na descida da serra Que sentido Sentido Botelhos É na descida da serra Que sentido Caldas Então ali vão ter radar Em vários pontos estratégicos Tem que ter E a população sabe E sabe Principalmente ali na serra Sempre que o pessoal chama Serra do Balaíra No descida Tem Pode passar lá Que o radar tá lá E lá vai ficar E tá lá E quando você tiver A curva tá lá Quantas vidas já se foram Naquele local ali E justamente Quantas vidas Comentando agora há pouco Então quer dizer Tem 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 E vai ter E eu falo Vai ter Então reduz a velocidade Descendo pra calda Reduz a velocidade também Aquele trecho aqui Em frente a A saída do Parque Pinheiros ali Aqueles cruzamentos De via que tem ali Ali tem radar também Vamos colocar Estamos colocando radar Então tá informado Tá me escondendo Tá sendo oculto É pra multar Não Tá declarado Eu sou extremamente A favor do radar Nós temos um Um grande aceto Aqui em Poços de Caldas Foi polêmico No começo Foi a instalação dos radares Aqui na Avenida João Pinheiro Eu noticiei muitas mortes Ali na João Pinheiro Principalmente com motociclistas Depois disso Aconteceu uma morte No final No meio do ano passado Que foi Não era por velocidade Foi uma tragédia Mas assim Praticamente zerou Os acidentes Então onde tem radar Geralmente a tendência É que diminua os acidentes Eu particularmente Eu sou extremamente a favor E a polícia Precisa ficar escondendo Precisa esconder Todo mundo sabe Que ali tem Tem as placas de sinalização As placas informando Então não tem Falar que a polícia Tem que arrecadar Não temos que arrecadar Só temos que arrecadar Se você for infrator Agora esses grupos de blitz Também De certa forma Eles prestam desserviço A população também Porque pode estar ali Informando um bandido Meliante Exatamente Está em fuga Quando são as blitz Que nós falamos As blitz Mais intencionais Com a fiscalização De drogas Entorpecentes E pessoas com mandato de prisão Aí são os desserviços São os desserviços Não está com radar Quantas vezes já Já mostraram para mim No whatsapp lá Que a polícia Está com secador de cabelo Se chama secador de cabelo Secador de cabelo Eles botaram até apelido Secador de cabelo Na descida dá certo Vai tranquilo É sossegado Nós estamos fazendo Uma fiscalização De velocidade A pessoa que vem Já vai vir Já vai reduzir Já é um acidente Que possivelmente seria Ter sido evitado Foi evitado Com essa informação Agora quando são as blitz De fiscalização Aí eu sou realmente Contrário Que nós fazemos Em benefício da sociedade Então essas aí São os desserviços Com certeza Se uma pessoa For pega Num grupo desse Ela pode sofrer Alguma sanção No grupo de whatsapp Nesse grupo de whatsapp É Numa análise geral O fato da pessoa Dar publicidade Uma operação policial Isso não traz Nenhuma responsabilidade Também porque A nossa intenção É a ostensividade Dentro do parâmetro Da prevenção A gente conta Como característica Exatamente a ostensividade Então Só que há situações E há situações Há situações Que esses grupos Eles podem estar Nos auxiliando Um exemplo Então se nós Realizarmos Uma operação lei seca Em determinado local Aquilo circula Viraliza Nas redes sociais Pode ser Que uma pessoa Que iria Que havia ingerido Bebida alcoólica Que iria fazer Aquele trajeto Passe a direção A uma esposa A um filho A um amigo Tome um Meio de transporte Alternativo E Para poder evitar Ao mesmo tempo também Isso afugenta Às vezes Ali um Um infrator Que nós poderíamos Estar realizando A apreensão de droga A apreensão de arma E a partir do momento Que a pessoa Tem a informação Que está ocorrendo Uma operação policial Em determinado local Certamente Que ela vai buscar Um itinerário alternativo Que ela não vai Passar por aí Nesses casos sim É um grande Desserviço Que a pessoa Às vezes Visando Questão De multa A gente sempre Comenta Principalmente Com o cinto A falta do cinto Segurança Em criança Atrás Às vezes A gente vê A gente percebe Que o pai orientou O filho A puxar o cinto E segurar com o dedo Nossa isso é Aí a gente aborda Fala assim Solta a mão Aí o menino Solta a mão O cinto sobe Não dá mais tempo Aí são nesses momentos Que a gente tenta Além das providências Que são tomadas Que a gente tenta Sensibilizar aquele pai Que uma multa De cinto Não é nada Próximo da vida De um filho Da vida De um ente querido O que que são 127 reais 300 reais 400 reais Às vezes Que levam Um ente querido À morte Ou uma sequela Uma Um Um acidente grave Então a gente Quantos acidentes Nós acompanhamos já Da criança Sair pra fora do carro Projeção de criança Por causa de cinto De segurança E dá aquele Mal exemplo Do pai E tem ali O equipamento E é um mal exemplo Também daquele Daquele responsável Pela criança Desde novo Ensinar a ludibriar A fiscalização Você já está criando O cidadão ali E tem que ensinar Ele a enganar Levar vantagem Que não é vantagem Alguma Às vezes o responsável A gente fala assim Ele coloca o ente querido Em uma situação de risco E ainda dá O mau exemplo E ensinar A criança Ao menor Ou quem quer que seja A ludibriar A fiscalização E a fiscalização Em prol Da sociedade Dos usuários Da via O transporte De animais Nos veículos Nesse período Muita gente vai viajar Vai pra longe Quer levar o animalzinho Ele pode ser transportado Dentro do veículo Um cãozinho Por exemplo Não pode Tem que ser Dentro da caixa Específica Pra aquele animal Ele tem que estar Dentro daquela casinha dele E não pode estar junto Com o compartimento Com as pessoas Com as pessoas Tem virtude da respiração dele Doença Que pode ser transmitida Mas o principal É que não tem cinto De segurança Pro animal Uma caixa Uma caneta Uma caneta No painel do carro Eu gosto de salientar isso Dentro do carro O mínimo de objeto Possível Solto No compartimento do carro Ela tira a tensão Do... Num caso De um acidente De um capotamento Aconteceu o caso A pessoa Tava surto A caneta Bateu Não sei em que ponto Como foi Só que tava a caneta Souto entrou E faleceu Com a caneta Grave Mas faleceu Isso já aconteceu Então dentro do carro É somente As pessoas Com cinto de segurança O cachorro tem a casinha Numa pancada A casinha tá no encosto traseiro O carro bateu a pancada A casinha vem Tuf Pera na nuca Faleceu Existe o risco do animal Desviar a tensão Do condutor Que na maioria das vezes O animal ele fica solto Porque a gente percebe Que os casos que a gente Altua O condutor coloca o animal Entre os braços Entre os braços e a porta Entre os braços e a porta Do condutor E conduz Isso é uma infração De trânsito É tipificado no código de trânsito A gente altua Quando acontece isso Só que a pessoa Às vezes ela não consegue Mensurar as consequências Que aquilo pode causar Então às vezes O animal se assusta E automaticamente Por uma questão Reflexo O condutor Num giro de volante Pode ocasionar um acidente Num caso de colisão Um choque O próprio animal Solto dentro do carro Ele se transforma Numa arma Ele se transforma Numa arma Com quem está atrás Com um passageiro Aos moldos do animal Às vezes é muito comum As pessoas Fazerem compras Em mercado E não utilizar O porta-malo Colocar no banco De trás As compras E a gente tem Sempre orientado Isso além de ser Uma infração de trânsito É infração de trânsito O transporte de carga Em local Que não seja O local destinado A carga É uma infração de trânsito E o importante também Não é a questão da multa É a questão da segurança Porque aqueles materiais Ali Uma caixa de leite Um saco de feijão Aquilo fica solto Dentro do automóvel Então no caso Então no caso de uma colisão De um choque Aonde aquilo vai parar Quem aquilo vai acertar É uma indefinição Então a gente sempre orienta Às vezes a gente olha Assim Uma caixa com Um fardo de leite A gente fala Senhor ou senhora Coloca no porta-mala O local de transporte de carga É o porta-mala Não é o banco de trás Não é o Sobre o O banco do motorista Ou do passageiro Não é o nosso alho do carro Existe um local Destinado especificamente Ao transporte de carga No caso do animal Então a ideia É nunca transportar Junto no compartimento De pessoas Junto no compartimento De pessoas No porta-mala Sim Na casinha dele Dentro da casinha dele Da garolinha Da caixinha Caso contrário Tem uma multa Para ser autuada Tem a multa Para ser autuada E aí o animal Tem que ser retirado Do veículo Tem que ser retirado Colocado No porta-mala De cargas lá Dentro da caixinha dele Pode seguir viagem Pode seguir viagem Então essa é a forma correta E o outro Que ele estava falando Enquanto isso também Que é muito importante Que as pessoas Muitas vezes Não tenham consciência Aquele parafuso Que vai na roda No pneu estepe Lá atrás Que vai segurando A chave de roda Que vai segurando O macaco Que vai segurando o pneu É para no caso De um capotamento O pneu não sair Não entrava Com o compartimento De passageiros Vim batendo ali Dentro do mundo Teve declarado Na mídia recentemente Uma pessoa de nome De renome Na mídia Que sofreu um acidente Com a caminhonete E ele não sabe Como que o Pneu saiu Não foi o pneu Não foi o macaco Vai atingir o rosto Da esposa dele Imagina isso Então quer dizer Dá para imaginar o peso Que é o macaco Que é a velocidade Que ele vem Com o capotamento E lesionou ela Lesionou Não sei se fraturou Não lembro se fraturou No nariz dela Quer dizer Acabou que ela deu sorte Que esse bate É a cabeça Não é Quero falar para você Da drogaria americana A rede de farmácias Do seu jeito Ontem aconteceu A segunda-feira Do aposentado Olha está dando show Continua a promoção Também de fraldas geriátricas E fraldas infantis Na drogaria americana Passa por lá e confere São três endereços Na Francisco Salles Na Remédio Prezi Na Assis Figueiredo Vem aí A quarta loja Da drogaria americana Na zona oeste Da cidade Drogaria americana A rede de farmácias O seu jeito intervalo Daqui a pouco A parte final do plantão Até já Tchau 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 Tchau